Como é que é que se do que é sorte A reforça no destaca tá com a fé e sempre o lutinho E se não puxei deixe dada do luxo Funda lenga ave Amelê, amelê Tava lenga ave Amelê, amelê Funda lenga ave Amelê, amelê Tava lenga ave Já se escuro, a rap Amelê, amelê Funda lenga ave Amelê, amelê Amelê, amelê Amelê, amelê Amelê Pai na melke? Pai na melke! Merpesco Ayen! Am igre saint Safety Dê kuchis e é o sedal o D ster pelo e é o sedal legendary e é o bar de ôstu R caius R kan glân A CIDADE NO BRASIL